Canal do Vovô É do Alvinegro, o mais famoso do Nordeste Brasileiro A participação do Dundes Agas, Sandro Silva e Anderson Anderson, bateu pro gol, mas explodir a torcida Alvinegro na Arena Castelão Anderson, Anderson, o bom filho a casa retorna E que belo retorno, um gol com a camisa Alvinegro, valeu Luiz Guilherme Valeu Jota, falta cobrada, pelo Ricardinho, pé direito na bola O goleiro bateu roupa, reboteou, a bola sobrou ali pro Sandro, não deu pra ele Mas logo atrás, vinha, no clipe pra cá ele Anderson, que empurrou pro fundo do barbante Fazendo o segundo gol e estranhando Segunda torcida Alvinegro, a maior felicidade agora Barbalha